Oh, sometimes No finalzinho do último vídeo Eu acho que eles chegaram a ver já Ou não, não sei Olha só que foda, pessoal Eu consegui um colete E uma mochila um pouco maior do que a que eu tinha anteriormente E olha só que foda que ficou no personagem ambos E eu encontrei aqui um scope de uma arma O que parece ser um scope de uma arma Long range Então dá a entender que tem como a gente colocar Itens, né Tem como melhorar aí, tá Botando coisas a mais nas nossas armas Olha só que foda, mano Ih, nossa, posso encher de coisas aqui na minha mochila, ó Muito foda mesmo isso Só não sei que merda que é esse negócio aqui, ó Deve ser um rádio Então nem vou estar pegando E tem limite de peso aqui também, ó Posso carregar 42 coisas E eu tenho 27 ali Né, de peso agora Bom, eu tô na mesma cidade do último vídeo Aquele vídeo lá foi mais um vídeo de zoeira, né Não foi um vídeo muito sério E nesse vídeo aqui eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais sério, né, mano Eu quero mostrar pra vocês um pouco mais do jogo Lá em cima eu já tenho um cara correndo, ó Vamos pegar ele, mano Tô de machado aqui, ó Acho que a gente consegue pegar ele sim Vamos correr ali Vamos que vamos Por aqui a gente consegue subir, será? Acabei vendo aquele cara na cagada Coitado desse cara Espero que ele tenha alguma coisa de boa pra nós E também peguei uma arma Só que eu não tenho munição pra ela É uma Magnum, se não me engano Que eu peguei E o carinha tá bem de boas ali, ó Deu na corridinha dele Tá nem aí pra mim Acho que nem me viu, né Não tá assustado Não tá correndo que nem louco Ou senão ele é russo Pensa assim Pô, o cara é russo Ele vai vir me ajudar Mas eu não sou russo não, cara Eu sou Rue Eu sou Rue E Rue Mata russo Viu? Ó Matei Eita Vamos tomar cuidado aqui Senão a gente vai morrer pro jogo agora O jogo ficou bravo Porque a gente matou um russo aqui Vamos descer bem Devagarinho Olha Tem um cara com a mesma skin do Não, peraí É um zumbi aqui ou é um cara? Outro cara Vem cá, mano Vem cá, vem Aê Já matamos dois Coitados no vizinho, mano Não tinham nada E mesmo assim eu matei eles Aqui parecia um zumbi, vai dizer Tipo, um zumbi com skin ser humano ali Tá fazendo um soco no nada ali Caiu do céu Vai entender, né, cara? Vai que era um hack russo ali De teleporte Mas a gente já matou ele também E esse servidor aqui Tá muito foda, pessoal Meu Deus do céu Cheio das novidades Cheio das coisas loucas E pra gravar aqui É uma delícia Uma beleza Então acho que vou trazer Bastante vídeos aqui Nesse servidor Espero que vocês gostem E se não gostarem É só avisar, tá? Nos comentários aí Que eu sempre sigo A vontade de vocês Bom, quero ver uma coisa Eu acho que isso daqui É um negócio da fome e da sede, ó Deve ser um pra fome Outro pra sede Vamos ver o que vai aumentar Quando eu beber alguma coisa Parece que o de baixo aumentou, né? Bebi de novo pra garantir aqui É, o de baixo aumentou Então o de baixo é a sede E o de cima deve ser a fome Vamos tá comendo aqui então Essa maçã Ou um pêssego Não sei o que é isso Tem pressão Nem ou diminuiu Uh Tô comendo E não tá aumentando o negócio Vai entender Aqui eu não posso comer Porque tá fechado, ó Parece close ali Vamos comer mais uma banana então Aqui É, não tá aumentando ali de cima Não sei porquê Se alguém souber Por favor me avise Vou tá pegando mais uma Ah, essa aqui tá estragada Tá preta ali Acho que tá estragada Esses carros aqui Esses Dodgezinhos Do Nadões Nunca tem itens dentro, mano Só aquele Aquela vanzinha lá Que eu encontrei no vídeo anterior É que tinha bastante itens dentro Que tenso, né Bom, esse machado aqui Pelo que dá pra entender Ele mata o zumbi com um hit só E os zumbis não ficam no chão Pelo menos eu matei um antes lá E ele não ficou no chão Então acho que não tem como Lutear os zumbis Que merda é essa, cara? Acho que é um kiwi Vamos pegar um kiwi então Pro nosso sobrevivente Comer Ih, olha ali Cara, eu comi uma comida ruim Eu acho, mano Nossa, tava 57 Agora tá 19 Meu negócio ali Caralho Achei teu colete aqui, ó E o de baixo tá 39 Cacete, mano Comi coisa podre Eu acho, mano Não, não, não Esse kiwi aqui não pode tá podre Aí, aumentou É, como é que eu vou saber Se o negócio tá podre Ou se não tá, né, cara? É só vendo pela skin ali mesmo Pela imagem Porque Não dá pra ver pelo Escrito ali, né Pela legenda do item Porque Eu não sou russo Não sei traduzir o negócio Bom, aqui tem Uma engine Lá atrás tinha um outro colete Tá, os coletes aqui Tem imagem de skin Mas são coletes É, e aumentou Já diminuiu ali O meu negócio Ai, se fuder Acho que eu comi Alguma coisa podre Mesmo, galera Vamos testar aqui A zumbi hit kill Ih, o corpo dele Dessa vez ficou aqui Não sumiu Até rimou, mano Zumbi é hit kill O corpo dele não sumiu E aqui O que que temos aqui? Só comida? Essa banana aqui Tá com cara estragada Mas esse daqui Não tá com cara estragada Mas tá baixando muito Ali a minha Meu negócio de alimentação Ali, de sede também Que bosta Vamos esse daqui Ih, eu tô morrendo Ó, mano Baque Estradura aqui Hardcore, hein, galera Tô louco, mano Tenho que cuidar muito Que come aqui Bom, vou estar me escondendo Aqui, ó Pra mim tá podendo Vim pegar meu loot Mesmo depois eu morrer Vamos ficar aqui, então Se é pra morrer Morre aqui, infeliz Tá louco? Tô cheio das coisinhas Aqui, não posso perder Essas marotagens, velho Não posso mesmo Bom, pessoal Então aproveitar aí Esse vídeo acabou sendo curto Porque eu não sabia Desses negócios de infecção Essas porra aí E vou mandar os salves agora Pro pessoal aí Que compartilhou O último vídeo Tá? De mentadei E queria agradecer A cada um de vocês Que compartilhou Continua compartilhando E continua me assistindo aí E avaliando os meus vídeos Certo? Vamos lá, então Mandar um salve pro Nith Che Bruno Américo Rubem Martins Edmar Alves Lucas Janin Pablo Hedtke João Gabriel Daniel Martins E Douglas Moraes Acho que esse tempo aí Já foi mais do que o suficiente E olha só, pessoal Eu usei o Magic Kit E consegui me curar Mas eu acho que eu tô bem ruim mesmo Porque Tô voltando a perder vida de novo Né? Já tava Tava com 12 mil Agora eu tô com 10.700 de blanda Bom Mesmo assim Eu vou ficando por aqui Tá? Vou ver se eu encontro Algum item médico Que me cure disso Algum anti-infecção Sei lá Acho que eu Fiquei com uma infecção alimentar Por ter comido Coisa estragada Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram Vocês já sabem O que devem fazer, né? Avalinha aí Por favor Deixem aquele seu like gostoso Adicionem também O vídeo dos favoritos E se caso Não for inscrito no canal Se inscrevam no canal E baixem aí O aplicativo De Google Chrome E de Mozilla Firefox Que sempre Que sair um vídeo novo Ele avisa vocês Beleza? Sem precisar Tá aí no YouTube Então é isso daí Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E Fui E E E E